Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 jogando com a Alemanha onde estamos apanhando e muito E aí galera, nesse momento aqui eu fiz uma troca de exércitos aqui, tá vendo? Inclusive vocês não estão sem saber pra onde vocês vão? Não, a organização tá muito baixa pra vocês trocar, né? Ok Deixa a galera se reposicionar, galera Beleza, Filipinas Coisou, tal Eu tô com a entrega de supply aqui, ruim Uh, bem ruim de vez de passagem O fato da gente não ter Luxemburgo aqui tá atrapalhando um pouco Tá, isso me dá vontade de recuar esse exército aí, pra ser muito sincero, mas deixa ele aí A gente tá devendo muito, muita, muita, muita artilharia Confesso que eu acho que eu nunca devi tanta artilharia na minha vida, primeira vez Facto de não agressão com alguém, só assina aí e vamos Uh, eu vou cancelar Eu vou cancelar Essas duas divisões, pra ver se a gente pega artilharia Pronto E eu vou deixar aqui alguns desses caras treinando Com o mínimo de equipamento Certo? Certo Os Oswish realmente tá sem suporte, tranquilo Eles treinando aí Só pra ver se eu coloco mais artilharia na mão desses caras, galera Porque realmente o que tá faltando pra gente aqui agora é artilharia, tá vendo? Vamos ver se com artilharia na mão A gente consegue fazer... fazer chover aqui, né? Porque o negócio tá feio Flexible line ou streamlined line? Streamline Ok, thank you Só faz Galera aqui, tranquilo O que tá rolando? Isso aqui eu não quero nada Tá de boa, perfeito, ok? Olha isso Ninguém quer avançar Todo mundo tá falando Olha, não rola não É melhor não ir Nem vai, porque não vai Uau Tá, vocês... Eu realmente não quero Thank you Quantas unidades vocês têm? Onze Eu não quero te chamar pra guerra, não O que é isso? 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 Esses caras ninguém quer ir, galera Olha isso 150% O inimigo é superior Vamos ver De fato A gente nem começa a quebrar As linhas Nem começa, velho Nem começa Deixa só ali em cima pra ver se vai O cara aqui não precisa, eles não tão indo mesmo Em vocês O cara aqui começou a ganhar mais alguns pontos Deixei eles ganhando aí Uau Minha linha de 31 de tanque Não tá furando isso aqui Faltou ataque, né galera Faltou ataque Final do dia ali, faltou ataque Você tá me mandando? Manda aí então Deve ser artilharia, manda aí que eu tô precisando Não sei se a gente vai conseguir furar isso aqui, galera Mas aquele rompante Aquele ataque pesado de início A gente não tá tendo Incrível isso Na real Eles tão ganhando espaço, né A impressão que eu tenho é que eles tão ganhando espaço Deixa eu ver se eu tô conseguindo quebrar Três divisões do inimigo consegue quebrar nossos tanques Mesmo sendo tanques de 30 weeks Tá, começaram a sofrer um pouco mais agora ali em cima Ok Eu tive que tirar do general, né E concentrar meus tanques num lugar Pra gente conseguir fazer verão Porque o verão não tava vindo Vou dar desbendos aqui Companhia de logística nível 3 Maravilhoso Vamos com sinal nível 3 Se a gente consegue invadir ali em cima, galera E capturar pelo menos a Holanda, né O negócio tá feio Mesmo a França Tá com muita unidade Olha só Uau Incrível Cara, por favor Para de mudar essas tranqueiras, né A gente capturado com sucesso Legal Ok Como é que tá aqui? Tranquilo A gente tá decriptando a França Já já a gente vai expor a França, hein E nem aqui em cima agora, galera A gente consegue avançar Tá vendo? Nem ali em cima a gente consegue avançar Uau Artilharia nível 3 Vou voltar pra cá Aliás, pra cá Cadê? Ah, aqui Pronto Quero colocar Artilharia nível 3 Vamos subir isso aqui Hello there Vamos subir isso aqui Vamos subir mais Vamos começar a fazer novos níveis de artilharia, hein Seja bem-vindo, Igna Tudo bem? É, de fato, assim A nossa A nossa indústria segura, né, galera A nossa indústria segura Agora Será que Pode desenvolver, hein A indústria segura Mas o Manpower não segura França foi decifrada Vamos ativar Ativa aí Aqui só tem mais francês, meu E se a gente consegue Alguma coisa dessa forma Ok Como é que tá de equipamento Tá muito Tem muito tanque ainda, né Pra dar uma bela brincada ainda Eles estão Tentando invadir ali ainda Que eu não tentei invadir desse lado Perfeito Eu realmente preciso do hub De entrega de suprimento Que tá bem aqui, né Só que eu não tô conseguindo invadir Nem desse lado, não Uau Fábricas estão prontas Faz aí E... Ah, eu não tenho radar ainda Uh Tá, faz uns antiaéreos aqui Faz uns antiaéreos Que nós estamos precisando Pronto, ok Faz uns antiaéreos Pra dar uma mão Uh United States Tá aqui Fazendo zoeira já Esse já entrou na guerra Ou não? Entrou ou não vi Entrou Oh God Agora ferrou, galera Agora a destruição do Hike Nosso Manpower Não vai segurar A grande verdade É que o Manpower Não vai segurar Ah Pode ser Fortress Buster Dessa vez Equipamento não é mais um problema Olha isso Olha isso Oh no Tanquezinho Tanquezinho Vocês vão ter que se... Que abrir mais aqui O negócio tá feio Uh Aqui no meio, ó Aqui no meio, galera Aqui no meio Uh Out Out, out, out Estou sofrendo blitz, galera Não Ah Meu Deus This is the end No No Quem disse que não dá pra perder de Alemanha Tá aí, ó Rússia Me ajuda Call to arms Ajuda eu Obrigado Vem Ajuda nós Deixa eu tirar todas as ordens Vamos fazer o seguinte What? Não, tá errado Todos vocês Venham pra cá Metade Da metade Vem pra cá Pronto? É Pronto É isso So vai Não estou conseguindo nem Hold the lines Aqui Não, Rússia É pra você fazer alguma coisa, cara Pra eu ficar cuidando Sendo babado Seus soldados, então Tá errado isso aí Pronto Vamos fazer a invasão contrária Aqui agora Nossa Estou devendo tanques médios Nunca devi tanques médios na minha vida Primeira vez Estamos capturando sem parar os caras aqui Vamos revelar também a cifra Sua cifra Porque o negócio tá feio Vamos tentar retomar A grande retomada agora, galera A grande retomada do Hike alemão Será que vai? Por um segundo eu achei que estavam me invadindo Aqui Será que a grande retomada acontece? Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo Aqui embaixo eles ainda não resolveram, né? Na hora que chega em um determinado ponto aqui, ó Trava completamente e não vai E daí dá-lhe a gente devendo tanques médios Dá-lhe a gente devendo tanques médios Que eu sinceramente acho que era a única unidade Que tava conseguindo perfurar as coisas ali Ah E eu acho também, tá? Vou fazer um adendo aqui Eu acho que realmente ficou faltando anti-tanque Na build Se eu faço alguns anti-tanques ali na build Eu acho que a gente segurava isso aqui Um pouco mais facilmente, assim É, olha só E também faltou Faltou melhorar esses tanques, né? Medium Protector 2 Vou ficar aí Vou produzir mais medium tank Já que a gente tem a artilharia de sobra agora Talvez eu tenha exagerado um pouquinho na artilharia Talvez Só que agora é uma briga de manpower, né? E na briga de manpower eu acho que a gente leva a pior Pra ser muito sincero Deixa... Você já tem... Vou fazer uma coisa aqui Medium tanks não precisa Mas 12 widgets com suporte aqui A gente quer adicionar Field Hospital Thank you E... 12 widgets sem suporte A gente quer... Adicionar Field Hospital Thank you E... Nesse cara aqui já tem Field Hospital Perfeito Estamos devendo tanks Isso é a grande verdade Deve mais que tá pouco Olha só Aqui a gente não consegue passar Deixa eu olhar uma coisa Não Até que não tá fortificado Aqui realmente não vai, né? Que coisa Realmente daquele ponto ali, ó Não vai Ele não quer deixar passar Daquele ponto ali Ali basicamente é Torração de equipamento Mas não vai Como é que tá a parte naval? Ah, a parte aérea, perdão Não tá terrível Achei que a gente estaria perdendo pior Os navios aqui Essas são... Achei que a gente estaria perdendo bem mais Até que não tá terrível, não Esperar a gente quebrar Decifrar eles de novo E daí... Oh, crap Esperar a gente quebrar a senha deles de novo E revelar Mas realmente não vai, ó Uau Deixa eu fazer um template um pouquinho diferente aqui, galera Um segundo Ok, galera A gente vai fazer uma divisão um pouquinho diferente aqui Quarenta e oito Uid Quarenta e oito Uid Esses caras aqui, ó Que só tem três divisões nele A gente vai transformar ele na divisão de quarenta e dois, certo? Certo Além disso, tem treze lá A gente vai dar deploy Em... Eu não queria trinta e uma divisões exatamente, mas tudo bem Ah... Dezesseis Quinze Quatorze Treze Doze Onze Onze divisões ali Perfeito E todas essas divisões também vão se transformar em quarenta e dois hoje Certo? Certo Vai ser tenso? Vai ser tenso Então vamos tentar, galera Não dá desband nessas unidades aqui Perfeito Tá devendo equipamento? Não muito Ok Deixa a galera Forçar isso aí Vou parar um pouquinho Vamos parar Repõe aí os equipamentos Tal Faz a entrega do que tem que fazer Entrega o que tem que entregar E let's go Vocês podem continuar fazendo Mais fábricas Por favor Thank you Comendo, eu não quero nada Perfeito Tudo hospital Legal Manutenção nível Máximo Hardcore Ok Vamos ver se agora, galera A gente consegue pelo menos Romper isso aqui, né Deixa esses caras Terem equipamento na mão Assim que o equipamento chegar na mão deles A gente vai atacar Tá bom Vamos ver Ok, galera Não tá chegando equipamento suficiente Aqui na mão desses caras Mas vamos atacar Vamos ver o que que dá Com isso agora a gente empurra Oh no Nem assim Nem minhas super divisões Vocês estão todas aqui embaixo? Vocês estão zoando, né? Não acredito nessa Eles colocaram todas essas divisões aqui Porra, meu Isso aqui é um forte Pera Interessante Por que a gente consegue empurrar isso aqui? Uau Não consegue Uau Ah, conseguiu sim Ufa Eu tava achando estranho, galera Eu tava achando estranho Eu tava achando estranho Pronto Não consegue quebrar isso aqui? Do outro lado? Isso aqui é um forte nível 10, né? É, mas Será que a gente consegue quebrar a linha mais de nó? É difícil, né? Mesmo com essas super divisões aí Não faz muito sentido Definitivamente não faz, galera Deixa eu ajeitar isso aqui Na mão Um segundo Ok, galera Troquei eles de lugar Muito perigoso isso aqui Mas vamos trocar Importante é não perder território aqui dessa forma Tem um espaço pra gente? Um agente meu tinha sido morto, não é isso? Ok, eles valeriz Vamos fazer espionagem aqui, ok Deixa eu ver como é que tá aqui Fala desequipitando, ok Ahm Vamos aí Whatever Eu cliquei errado, mas tudo bem 20 dias aqui, perfeito A gente tá sofrendo um pouquinho sem equipamento Tranquilo Tranquilo Eu preciso de mais equipamento de suporte Ahm Cadê? Quero você Suporte o que mais? Que tava faltando? Caminhões Suporte e caminhões Cadê os caminhões? Não, tá aqui Como é que a gente tá de artilharia? Tá bem Antiaéreo Tá ruim Tá, então A gente vai tirar a artilharia um pouquinho Onde você Porque a gente tá produzindo mais artilharia avançada ali em cima Então a gente vai tirar um pouquinho de você E deixa o restante aí, certo? Certo Vou tirar esses caras daqui também Pronto Ok Agora sim Deixa todo mundo se posicionar Uma vez que eles estiverem posicionados A gente vai atacar só com quem deve atacar mesmo Certo? Certo Esse alguém é você Infelizmente não dá pra ativar isso aqui, mas tudo bem Isso aqui não é ruim Vou ativar você E você vou ativar aqui também Vamos ver Uau 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 Inesperado Mesmo com as minhas melhores divisões aqui em cima A gente simplesmente não consegue, galera A quantidade de debuff que a gente tá sofrendo aqui É insana Completamente insana Tá bom, né? Se é assim, sim E dessa vez a gente não tem O que é isso? O que foi? A gente avançou assim? Sem querer? Ai, galera Aí ferrou, né? Aí complicou A gente tá conseguindo perder menos power mesmo assim E a gente torre equipamento muito rápido I don't know Enfim Vou encerrar esse episódio, galera Mas que prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau